Oi gente, tentando fazer algo inédito, que é fazer... Nossa, o que é aquilo? Ah, ela fala... Que é fazer um vlog em dia de festa. Vamos ver se dá certo isso. É... Tô preparando o bolo. O bolo tem até um álcool aqui do lado, mas o álcool eu tava limpando. É... A gente tá preparando o bolo, ó. Vai ser bolo de Kinder Bueno. Aí eu usei os dois tipos de Kinder Bueno. Ainda eu tô montando, aí vou fazer o chantilly. O álcool eu tava usando pra limpar a mesa, tá gente? Não é pro bolo, não. É... Já fiz os doces. Os doces eu faço em casa, ó. Esse vai ser o docinho, o beijinho. E o brigadeiro é o... É o rosinha. Tem mais nessa caixa, né? Ah, esse aqui é o cake pop. Ó, aqui eu faço o contrário, porque eu tenho medo que caia. Ó, cake pop. E daí vou fazer uns sanduichinhos. O aniversário é da Peppa, é da Elisa. E agora é quarta, eu vou subir esse vlog na quarta. O quê? Eu saí. Saí você já vai lá na piscina de bolinha. Eu vou subir esse vlog na quarta. Hum, vamos. Segunda, é... Eu já vou mostrar o vídeo pra vocês com tudo da festa. Como eu fiz a decoração e tudo. Agora é onze e pouco, ó. Deixa eu ver que a nós são, filha. Agora é onze e meia. E a festa é às três da tarde. Elisa tá louca pra ir na piscina de bolinha, ó lá. Espera, filha. Ele não terminou de montar. O moço tá montando ainda. E eu, por enquanto, tô só na limpeza. Ainda não decorei a casa. Tô só limpando. Limpei lá em cima tudo agora de manhã. Limpei aqui embaixo. Limpei os banheiros. Agora que eu vou terminar de limpar a cozinha. Que é fazer o... Lavar a louça. E passar a desinfetante na cozinha. Aí eu vou começar a decoração depois. A Elisa tá doida pra ir na piscina. O quê? É o aniversário dela, tá, gente? Cocô. Você fez cocô? Não. Não quer. Não quer? Não. Faz a fralda que daí a mãe troca. Não quer. Em plena... Vida como a vida é. Mamãe, mamãe, mamãe. Vida como ela é. Mamãe. Oi. Já saí? Saí? Espera que ela tá terminando. Ele tá terminando lá. Mãe. Ó, vem cá ver como é que tá aqui fora. Eu não comecei ainda, ó lá. Tá todas as coisas em cima aí. Ó, mamãe. Ela quer ir na piscina, gente. Então tá. Eu conforme vou fazendo, vou mostrando pra vocês. Mamãe. É, mas de novo, o vídeo com todos os detalhes de como eu fiz tudo, tá na segunda-feira. Eu já subi na segunda-feira. Mostrando toda a decoração que eu fiz, tá, gente? É... E é isso. Daqui a pouco eu volto com vocês. Você quer sair, Bolly? Nossa, ela quer... Pode ir lá, que você já terminou, né? Já? Você só põe ela pra mim um pouquinho mais pro cantinho? Que daí fica mais fácil. Ai, dá? Ai, vocês já colocaram. Ai, me desculpa. Ai, ai, já deu, já deu, já deu, já deu. Já tá ótimo. Só, só em direita já tá bom. Desculpa, hein, gente. Deu, ah, tá certo aí. Vamos lá? Isso. Isso. Não, acho que a câmera, a câmera, acho que pode já, já terminou? Não, que tipo, o rapaz tá meio socorrer que faltou um mola, mandaram a colocar um mola. Ah, faltou um mola, tá. Esperem, meus amores. Esperem que ele tá terminando. Pode ir, linda. Se você quiser ir na piscina, você pode com a Elisa. Vamos. Vai, vamos nada. Vai você, meu amor. Sim, vai. Vamos trocar essa fralda. Mãe, podemos trocar a mãe? Pode. Pega o kit de troca-fralda lá pra mãe. Venha trocar. Ai, pega o óleo de coco. Tô usando óleo de coco agora, né, Elisa? Então tá, gente, daqui a pouco eu volto. Opa. Ai. Vamos gravar aqui, ó. É, colocando os docinhos. A Elisa não se cansa de ficar lá fora? Olha lá, os porquinhos. O Paulo fez esse que é de pirata. É. Eu fiz os comum. Ai, tem as... Tem o sol. Oi, meu amor. Dá pra abrir o presente com o marco de eu prender. Ah, não. Eu já abro todos. Espera. Bota aqui no cantinho. Cadê os outros? Tá lá. Ai, a Elisa quer? Dá pra Elisa, então. Ó, Elisa. Pode. Ajude ela a abrir. Os presentes. Ah, e uma coelha. Ai, que linda, neném. Olha, neném, que linda. Olha, que coelho. Olha a coelha, filha. Olha, viu que bonitinha a bonequinha? Uma bonequinha e um coelho. Ganhou... E um saco, né, pequeno? É verdade. E ganhou uma coelha. Nossa, filhota, que coelho grande. Ah, adorou a coelha. Eu ainda tô arrumando, gente. Ainda tá uma bagunça que eu tô terminando de arrumar. Tá lá. Isso. Vai com tratamento e exame? Vai dar certo. Obrigada, mãe. Tem mais ali? Tem. Eu vou pegar, peraí. Cadê o meu querido? Ó, tem pizza. Sabe o que eu queria fazer, Karine? Vestido noiva de crochê. Ai, que legal. Nunca vi, você já viu? Ai, já vi. Fica bacana? Não consigo mais... Tá todo mundo aí? Então foi. Um. Dois. Dois. Três. Meu Deus do céu. Ai, pega pra Elisa. É, não precisa. Tem baralho. É, tá caindo doce. Tá caindo doce do céu. Gente, o doce do céu. Cadê? Acabou? Na casa da Peppa Pig. Ei, olha o que eu tô gostando. Acabou mesmo? Tá bom. Então, gente. Pós-festa. Agora a gente tá arrumando tudo. É, todo mundo já foi embora. Todos os convidados. E agora eu tô ajeitando. Agora é oito, quinze para as oito. Esse aqui foi o que sobrou do bolo, alguns doces. Ai, sobrou bastante coisa. Ai, tem doce ali em cima. Tem doce ali no canto. Ai, tem mais salgado. Pizza que sobrou. Ai, aqueles lixos, ó. Que eu tô fazendo. Aqui fora, eu praticamente já... Não, ainda falta um pouco. Aqui fora ainda tem algumas coisas. A mesa eu já arrumei. O sol, não sei se vocês tinham... Eu tinha mostrado pra vocês. Mas, enfim. Ali falta alguma coisinha pra eu tirar. Mas já tá... Nos finalmente, já. E a oito... O pessoal começou a sair. Era seis e meia. Saiu o primeiro convidado. A festa começou às três. Então, tava ótimo. E daí foi saindo, foi saindo. E agora há pouco saiu o último. O último convidado. E é isso. Agora eu tô pondo as crianças pra dormir. E depois que eu botar... Ah, a Elisa tá brincando. A Elisa adorou. Tu tá brincando com... Ela não dormiu hoje. Ela sempre dorme de tarde. Hoje ela não dormiu. Ela tá brincando com o marshmallow. Eu tô deixando. Tô sendo um pouco mais compreensiva hoje. Porque ela tá com sono. Ela não dormiu saliudo. Né? Do... Do normal dela. Da rotina. Então... Eu sei que ela tá um pouco mais irritada e tal. Então tô sendo um pouco mais compreensiva. Mas tá uma baguncinha que ela tá fazendo aqui. E os meninos tão tomando banho. E logo depois que eles tomarem banho. Eu vou pedir pra eles me ajudarem aqui. E daí ela vai tomar banho. E é isso. E quando todo mundo estiver dormindo. Todas as crianças estiverem dormindo. Eu ligo vocês de novo, tá? Beijo. Ai, eu fiz minha unha. Deu tempo. Deu tempo mais ou menos. Eu fiz dar tempo, né? Beijo. Então, gente. Já é nove e alguma coisa. E todas as crianças estão dormindo. Já faz algum tempo. E agora eu tô aqui com cobertor. Enrolado. Assistindo Cake Boss. Ó. O Paulo tá esquentando coxinha, né, amor? Tô. Eu dei uma arrumada geral, assim. No mais, né? Tipo, grosso, assim. É... Da festa. Uma coisa que tava me incomodando era o piso. Eu sou meio chata. Em dia de festa eu deixo todo mundo entrar de sapato. E normalmente aqui em casa só entra de meio. Só que como é dia de festa, eu deixo todo mundo pelo menos no primeiro andar, né? No segundo, aí eu já aviso que é pra tirar. Se vão subir, né? E... E eu deixei o pessoal entrar. Então tava me incomodando, sabe? Então dava a impressão que o piso tava muito sujo. Fora que o meu pé tava muito sujo, sabe? Eu andei descalço de qualquer maneira. Porque eu não tenho como. Eu não consigo andar de sapato aqui em casa. E... Então eu aproveitei e passei já o desinfetante aqui na parte de baixo toda. Desde a cozinha até a sala. E que eu não tava aguentando mesmo. Mas enfim, agora tá tranquilo. E... Agora a gente vai aproveitar. Eu vou comer, na verdade. O Paulo comeu bem. Mas eu... Conversei tanto. Enfim, é tão, né? Aonde é que tá a Lisa? A Lisa é tão pequenininha que a gente sempre fica... Não dá pra descansar completamente. Tipo, a gente tá conversando com alguém. Se empolga numa conversa. Mas na hora já lembra onde é que tá a pequena. E já tem que buscar. Porque... Ou com o que é chorinho. Qualquer coisa já acha que é ela. Já sai correndo. Coisa desse tipo. E... Então assim, a gente acaba não descansando. E acaba nem comendo direito. Eu nem consegui comer direito, sabe? Então agora que eu vou comer uma coxinha quentinha. Que o Paulo tá esquentando. Vou pegar um refri. E é isso, gente. O vlog foi meio inédito. Assim, eu nunca tinha feito vlog em dia de festa. Talvez eu devesse ter mostrado mais. Um pouco mais de coisa. Mas é que vocês sabem, né? A gente tava muito corrida. E foi o que eu pude hoje. Quem sabe os próximos vlogs das próximas festas eu vá fazer também. Talvez seja mais completo. Mas por enquanto é isso. E não esquecer que na segunda eu subi já, né? Esse vlog tá indo quarta pro ar. Na segunda eu já subi tudo sobre a festa da Elisa, da Pepa. Todos os detalhes. O que eu fiz e tal. Então eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês verem. E é isso. Tem um gatinho aqui. Os gatinhos se comportaram super bem. A Bianca que sumiu, né amor? A Bianca sempre some em dia de festa. Some, assim. Você só vê a Bianca quando todo mundo for embora, né amor? Uhum. A Bianca some. Já os dois não. Os dois estavam sempre por aqui. Pela sala. As crianças pegando neles. As visitas, tudo. Mas a Bianca já não é muito. De muita gente, sabe? Ela gosta de gente, assim. Tipo um ou outro. Mas ela não é de muita gente. Juntas, sabe? Então ela tava sumida. Agora ela tava aí na frente. Apareceu de novo. Então tá, gente. Até o próximo vídeo. Beijo, obrigada. Tchau.